Para vocês terem uma ideia, eu vim três vezes aqui nessa praça hoje, que a gente colocou as nossas decorações de Páscoa hoje, o Marcelo gravou, o prefeito, eu vim três vezes arrumar, e agora vim à noite, deve ser quase dez da noite. Olha só o estado que está os nossos coelhinhos, já vieram aqui e quebraram, quebraram a orelha dos dois coelhinhos nossos, eu tinha arrumado tudo seis e quinze da tarde, deixei tudo arrumadinho hoje, cheguei aqui menos de três horas depois, já está assim, tudo bagunçado, não tem nada no lugar, tudo bagunçado, quer dizer, eu acho que a população de fato ou não respeita ou não pode viver em sociedade, de fato não sei, mas nós vamos puxar a câmera de segurança e se tiver o rosto da pessoa, eu vou divulgar, eu vou divulgar o rosto da pessoa, tá? Porque é inadmissível, esse tipo de pessoa não pode morar em sociedade, não pode viver em sociedade. Olha só, a gente faz com todo carinho para a população, para as crianças, para as famílias, tem famílias aqui agora e já está tudo quebrado, infelizmente é uma lástima, viu? E aí E aí